Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nandão, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso humilde canal, galerinha. Antes de mais nada, deixa aquele likezinho maroto, se inscreva no canal caso não esteja inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente os próximos vídeos que acontecerão aqui no nosso humilde canal. Galerinha, estou gravando esse vídeo aqui para contar para vocês que eu vendi o meu PS4. Exatamente. Antes de começar a história, quero pedir desculpa pelo áudio, tá? Eu não quero fazer uma superprodução nesse vídeo, quero fazer algo mais simples, mais rápido, mais objetivo para vocês entenderem o que rumo que a gente vai tomar aqui agora no canal, de agora para frente. Galerinha, seguinte, bom, como eu estava falando, eu vendi meu PS4. Eu tinha o PS4 Pro, tinha pouco mais de um ano que eu tinha ele. Acabei vendendo ele hoje, aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Antes de tudo, quero falar que eu não tenho mais nenhum vínculo com o PSN, então se vocês verem por aí, Nando Mendes BR, Pés Interativo, qualquer coisa relacionada ao meu canal, a mim, não sou eu mais em PS4, beleza? Eu não vendi a minha conta da PSN, mas lá no PS4 que eu fiz negócio com o cara, ainda está a minha conta, só que está com senha para a pessoa não entrar e tem um outro usuário para o novo dono usar, porque os meus jogos, se eu comprei na PSN Plus, se eu tirar o meu usuário de lá, ele não consegue jogar, então fica sem nada. Eu não deixei meu usuário lá, eu conheço o rapaz e tudo, mas eu não deixei com acesso para a minha conta. Então, eu não tenho mais nenhum vínculo com o canal Pés Interativo ou Nandão ou Nando Mendes BR relacionados a PS4, beleza? O que aconteceu, galerinha? Já há muito tempo que eu estava meio que frustrado com algumas coisas no PS4. Quem acompanha a gente há mais tempo lembra que eu vim lá do Xbox. Eu comecei lá no Xbox 360, deixa eu tentar não balançar muito aqui o celular. Comecei lá no Xbox 360, depois eu migrei... Na verdade, eu comecei a jogar no PC, né? Eu tinha um notebook, comecei a jogar PS no PC. Não joguei no Super Nintendo, na minha casa, eu joguei na casa dos amigos. Então, depois de grande, já consegui comprar o Xbox 360. Depois eu tinha um iPad e eu troquei esse iPad em um PS3 na época também. Então, eu tinha Xbox 360 e PS3. Depois eu peguei Xbox 360 e PS3, troquei no Xbox One. Depois do Xbox One, eu vendi o Xbox One, comprei um PS4 Slim. Depois do PS4 Slim, mas nos dois, três meses depois que eu tinha, comprei o PS4 Pro. Porque eu tinha comprei uma TV 4K, então eu queria testar o 4K do PS4 Pro. Beleza, essa é a minha trajetória até chegar no PS4. No Xbox, quando a gente ia editar vídeo, era muito mais burocrático. Tinha que ter um computador, tinha que jogar a tela do Xbox para o computador e capturar a tela. A qualidade não era muito boa, então tinha toda essa trabalheira. Tinha como fazer captura diretamente no Xbox? Tinha. Mas ficava muito pesado, muito difícil de tirar do Xbox, então eu não tinha paciência. Fui para o PS4. No PS4 facilitou muito em relação a captura de tela, a gameplays, a lives, facilitou demais, demais mesmo. Então, beleza, ficou bacana. Só que tinha a questão das edições dos vídeos. Então eu tinha que gravar tudo no PS4, passar para um pendrive, tirar do pendrive, colocar no computador, editar. Então já era, de novo, mais um tempo que eu gastava para fazer as edições de vídeos. Aí eu tinha que gravar fora a gameplay. Se tivesse facecam, eu tinha que gravar a gameplay e a facecam depois. Porque eu não tinha uma câmera, não tem uma câmera extra para, enquanto eu estiver jogando, estar gravando. Então, assim, muitas coisas acabaram fazendo com que enrolasse um pouco as edições também. Melhorou muito em relação a live, né? Clicava um botão rápido que eu já estava fazendo live. Melhorou muito em relação a captura de gameplays, capturas perfeitas de gameplays. Mas tinha esse trâmite, né? Tira, coloca de um lugar para o outro e edita e tal. O que é que acontece, galerinha? Já há muito tempo eu estava namorando a ideia de comprar um PC Gamer. Nada melhor do que tentar todas essas dificuldades que eu tive, tentar colocar em um lugar só. E tive que vender meu notebook porque caiu, quebrou. Então tive que vender barato. Então peguei o dinheiro desse notebook que eu vendi. Já vendi também. Juntei no meu PS4 Pro e troquei um PC Gamer com um rapaz. Eu já dei uma mexida no PC Gamer. Já gostei muito, muito rápido, muito fácil de mexer, muito tranquilo. Descobri um negócio muito bacana do modo foto do Pro Evolution Soccer do PES 2019. Vocês vão ver os vídeos que eu vou lançar. Inclusive, no nosso novo canal, que é o PES Experience Experience, que eu vou lançar todas essas experiências novas relacionadas ao novo PES. É a nova forma de jogar o PES que eu vou enxergar agora no PC. E vou jogar nesse canal. Aquele canal PES Interativo 2.0, mudei. Já mudei de novo. Já não vou chamar o PES Interativo 2.0. Esse vai funcionar o PES Interativo e aquele lá vai chamar PES Experience. Então, beleza. Já mexi algumas coisas. Já descobri algumas coisas muito legais que o PES do PC possibilita fazer. O PES possibilita editar de formas infinitas no PES. Então, já consegui também aprender algumas coisinhas já. E a única, vamos dizer assim, coisa que talvez eu vou estranhar é o online, né? Que, infelizmente, a gente sabe que o PC online é meio que deixado, né? De lado. A gente sabe que não tem muita restrição. Então, muita gente que sabe faz o que quer. Mas a gente vai tentar levar. Tem a metade dos jogadores do PS4. Eu estava olhando hoje, tem mais ou menos 98 mil jogadores de PES de PS4. No PC tem 40 mil e poucos. Ou seja, bem provavelmente, eu vou ter mais dificuldades de achar adversários. Talvez as conexões sejam um pouco mais pesadas. Não sei. Eu não comprei o PC Gamer pensando no PES Online. Eu comprei o PC Gamer pensando nas edições. Então, se de alguma forma eu ver que não vai rolar PES Online, eu fico mais na parte das edições mesmo. E eu quero outra coisa. Ah, tá. Então, naquele canal PES Experience eu vou colocar mais partes de edições mesmo. Edições bem feitas, bem trabalhadas. Esse novo computador vai me ajudar bastante porque ele é mais veloz, ele é mais rápido, até mesmo as edições. Então, vai ser bem bacana essa experiência. E eu quero mostrar pra vocês, então, o meu, entre aspas, o setup, né? Porque ainda não está pronto. Eu tenho um local pra colocar as coisas que eu não coloquei. Minhas coisas que eu comprei estão aqui. Eu deixei elas aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês. Em um outro momento, quando eu arrumar o quarto certinho pra colocar, eu mostro pra vocês de novo. Então, eu quero mostrar só as configurações do meu novo brinquedinho, né? Do novo computador. Beleza? Então, deixa eu dar uma pausa aqui e já volto pra gente mostrar lá. Bom, rapaziada. Então, eu vou começar aqui com o cooler, né? Esse aqui é o nosso... Aqueles coolers luminosos que você consegue colocar aí as luzinhas que você quer, a cor que você quer. Você consegue arrumar a frequência também de troca de cores. É aquele negócio pra deixar o negócio mais bonitinho. Não muda muita coisa, não. Temos aqui também a nossa fonte, né? É da EVGA, de 450 watts. 450BT EVGA, top também. Pra não deixar o nosso brinquedinho queimar, né? Tô atacando porque tá suficante, tá, galera? Já está montado. Tem aqui também o... O headset da Warriors. É bem bacana também, bonito. Bem legal, tava testando ele ali. É bem confortável também. Teclado também da Warriors. Da Warrior. Teclado luminoso, bem bacana também. Achei bem interessante esse teclado. Porque tem aqui uma... Acredito que você já vai colocar um celular, alguma coisa assim. Achei bem legal. Eu não tenho o hábito, costumo de usar esses teclados, porque essas teclas são muito altas. Vou mostrar pra vocês depois, essa vez, com mais detalhes. Mas eu vou ter que me adaptar. E o que faz tudo funcionar, né? A nossa GeForce GTX 1060. Essa aqui é bruta, galera. Essa aqui roda pés no full. Tô rodando... Eu já testei já no full. No online, deu um pequeno... Não é lag. A gente encara muito lag como os atrasos durante o jogo, né? Da conexão. É um delayzinho. Mas mesmo da gameplay mesmo. Então, vou tentar dar uma mexida ali. Uma melhorada. Tirar um pouquinho, talvez, da configuração top de linha. Mas jogando amistosos, por exemplo, tá sensacional. Sensacional mesmo. Então, essa aqui é a nossa GeForce GTX 1060. Bom, e agora, como eu disse pra vocês, né? Aqui tá nossos equipamentos. Mais uma vez, reforça. Ainda não é o lugar que eu vou deixar. Só coloquei aqui pra eu testar, pra fazer alguns testes. Pra eu jogar um pouquinho e ver como é que ia ficar. Esse aqui é o meu gabinete. É a questão das luzinhas que eu falei pra vocês. Vou tentar afastar um pouquinho. Que é bem legal também. O mouse, né? Que veio junto também. O mouse da Warriors também. Que muda de cor. O meu controle do PS4. Eu tinha dois. Aí eu só mandei um. Porque... Porque, assim... Esse aqui é novo. Tem alguns dias que eu comprei. Tem nem um mês que eu comprei. O fone, né? Da Warriors também. Bem bacana. Também luminoso. Ele não muda de cor. Até a hora que eu peguei. Tá verde. Esse aqui já era meu. É um HD externo. De 4TB também. Veio com esse monitor aqui. Obviamente que eu não... Provavelmente não vou usá-lo. Vou usar só pra fazer as edições mesmo. Quando der... Quando der... Quando não tiver... A televisão, por exemplo, estiver ocupada. Eu vou usar ele. O teclado. Né? Que eu falei pra vocês. Outra casa luminosa. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui. Que ele é um pouquinho alto. Olha. Um pouquinho. Um pouquinho alto. Então eu tenho que meio que acostumar com isso ainda. Mas ele é bem legal. Esse aqui é o meu monitor 4K. Minha TV 4K. Que eu vou jogar nela quando minha esposa não estiver em casa. E eu vou jogar nela. Já fiz algumas... Algumas... Capturas, né? De tela aqui já. Esse PES aqui. O rapaz que vendeu o computador já tinha ele. Então ele deixou pra mim. Bem legal. O meu PES original. É... Versão normal. Beleza? Bom, rapaziada. É isso. Eu queria compartilhar com vocês. Nessa mudança que a gente vai ter de agora em diante. É... Achei importante falar pra vocês isso. Porque... Pra não ter mais nada associado ao meu nome no PS4. Se acaso tiver um derrubador. Alguém aí. Com minhas credenciais. Vocês já sabem que não sou eu. Né? É... Eu queria mostrar pra vocês, né? Essa nova fase aí. É... Foram dois os principais motivos que me fizeram trocar. Os principais mesmo. Primeiro que eu quero me profissionalizar. Na arte de edição de vídeo e tal. É... Não para o canal. Mas pra eu... Talvez montar algo pra mim. Trabalhar pra mim mesmo. Aí eu precisava de um... De um equipamento um pouco mais potente. E esse aí me atende perfeitamente. Então foi um dos principais motivos, né? Que eu... Que eu comprei. Que eu troquei. Né? É... Pelo PS4. E também... É... Pensando lá na frente. Na chegada do PS5. Porque quando chegar o PS5. Qualquer PS4 que existe na Fás da Terra vai ser desvalorizado. Na loja vai continuar caro. É um absurdo. Mas pra quem tem usado e quiser revender. Ninguém vai querer pagar caro mais. Hoje ainda consigo vender. Conseguiria vender. É... É um bom preço no PS4 Pro. Mas... Ano que vem. E no outro ano já... Vai baixar em muito valor. Usado, né? Na loja nunca abaixa. Então esse foi um dos principais motivos. E... É... E assim... E o PC Gamer ele não desvaloriza nunca. Ele não vai desvalorizar. Então quando lançar o PS5. O PC Gamer ainda vai estar valorizado. Por causa das suas configurações. Se eu por exemplo tirar essa placa de vídeo. A GTX 1060. Entre colocar 1.070 ou 1.080. Ele continua com o preço lá em cima. Então o investimento é um pouco menor. E o retorno vai ser maior também. Lá na frente. Caso eu queira usá-lo como moeda de troca. Pra comprar o PS5. Beleza galerinha? Então... Mais uma vez desculpa aí. Não ter uma edição top. Não ter um áudio. Muito bom. Só queria compartilhar com vocês. Esclarecer. Das coisas que vai mudar. Não esquecer a gente no... No nosso canal. Path Experience. Cara... A gente vai pegar... Vai pegar... Vai entrar dentro dos estádios. Assim... Vai enxergar... Como que é a visão lá de cima. Como que é a visão lá de fora. Como que é... As propagandas que tem nas garrafinhas. Nos carrinhos. Sabe o que é esse carrinho? Banco de reserva. Então a gente vai olhar tudo isso daí. Com... A placa de vídeo. Ela permite fazer isso. Então... Não perca. O nosso canal. Path Experience. Vou colocar aqui no card. Se eu lembrar. De colocar no card. Pra vocês... Poderem se inscrever lá. E esse canal aqui vai continuar da mesma forma. Gameplays. Essas coisas... Bacanas. Beleza galerinha? Deixa aquele likezinho maroto. Se inscreva no canal. Caso você ainda não for inscrito. E manda esse vídeo pros seus amigos também. Pra eles poderem... Saber as mudanças que estão acontecendo no nosso canal. Beleza? Até a próxima. Valeu!